Resolvi um pequeno problema, mas estou de volta. Com controls ou sandálias, não se esqueça. Como é que é isso? Não pausou, ninguém pausou o posto nem. Não pausei nada, cara. Meu Deus, que bugada é essa? Que eu pausei, não pausei nada. Fechou, vamos lá. Continuando aqui, a segunda missão, chamado Interlocutor Desconhecido. Tem alguma forma de eu saber onde eu tenho que ir? Será? Ah, é lá o objetivo. Vou alinhar reta aqui. Aqui. Não. Não. E pra cá Não sei se eu tenho que matar essa porra de sua gente Eu fico apertando o R pra recarregar Tem algum tipo de cartão por lá Tem algum tipo de cartão por lá Tchau Não sei se vocês daqui Vocês vão se transformar no... Eu tô matando tudo, eu tô nem aí Tô matando o maluco tudo Mó riu É, manda um tiro maluco Tem alguma coisa aqui? Não tem nada Cartas mortas Entendi muito bem esse jogo, mas... Agora tem granada? Eu vou mirar Então... Que porra é essa? Material, memória de casa, material de casa Caralho, tomei um tiro e quase morri Toma aí Toma aí É mais vindo não Tem alguma coisa que você quiser Tá? É mais vindo não É mais vindo não É mais vindo não É mais vindo não Então, eu vou até ficar com a sua gente É mais vindo não 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 Como é que eu morri? Parece que eu tomei algum dano muito grande Acabou com a minha vida, que eu tava com a vida bem cheia até Eu vou até, mas cadê os malucão? Nossa, eu vi sem querer aquele link Eu vi totalmente sem querer aquele link, eu pulei e apareceu um F pra mim rapidinho ali Tchau Aquele link que me fudeu ali, o tamanho da vida que ele tinha É tipo de 12, me fudeu minha vida Galera Departamento de comunicação Tem que purificar aqui o bagulho Purificado O prédio é meio estranho, né, que ele se transforma em outros prédios Departamento de comunicação aqui Ah, mosquito, filho da puta, sai daqui, mosquito, filho da puta Que isso? Meisa O que foi, que foi se transforma em outros prédios Que eles foram avançadas Tão certo, e isso? Ela é uma mudança Nossa boa Ah, não dá pra tirar Vou pegar ele mesmo Vou subir ali Como irei subir ali? Não sei Olha que tem uma porta aqui Aqui tem uns mods que tu usa na mulher Tu consegue... Tu usando ela e ela tem uns... Olha ali Achei, achei Tinha que meio que detonar o bagulho A avó tá fudido também pra pegar esse bagulho É um disquete? É um disquete isso ai, caralho O disquete bomba nuclear pode ser vinculado Tá bom Caralho, velho Tô longe, mulher Caralho, mulher Tô longe, mulher Caralho, mulher Tô longe? Um poder De arremessar blocos Isso aqui dá muitas... Olha, tô longe Tá bom Toma Toma Uh, dois por um! É isso mesmo? Dois por um! Ah, tem uma recarga! Ah! 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 Toma! Caralho! Toma! Mais alguém viu? Ah, era, maluco! Hum! Se fodeu! O que é isso? O que é F, cara? Recursos colecionáveis, história, emissão... O que é isso aqui? Memória de constitual, não possui nível de autorização. Até, vai saber que porra é essa. Punha confiável com disparos semi-automáticos com mortais curto e longo alcance. Dano de armadura. O que é isso aqui? Recuperação de energia. Energia, será que é um negócio desse negocinho? Tem na arma um projétil, não sei o que. A puta que te pariu. A puta que te pariu. Não sei, tu pegou os material com leitura indefinida, não sei que porra é essa. O que é que serve essas porra, hein? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é, um... O que é um... O que é, um... O que é o autorização? O que é autoriza? Aquelas portas, tudo que tinha lá atrás. O que é isso? Meu Deus Caralho . 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 Caralho, só tá tomando, chupando minhas balas Tá tomando minhas balas Tchau Thomas, ai não morreu? Ai não morreu, pensei que ele ia fugir Pensei que ele não ia, pensei que ia lutar com ele, o chefe foi o final, senão Acho que foi o final, hein? Tá tomando minhas balas Tchuuu, tchuuu, recuperação de Hotline Chamber Leitura indefinida, não sei que porra é essa, câmera de linha direta Um telefone mesmo? Boa Não abre, a única porta que abre é aquela ali, mas ela não abre, como assim? A porta que abre é aquela ali, mas ela não abre, como assim? Não, 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 não Atravésse ou até Oceãshide, sai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pega a linha direta. Linha direta tem o telefone mesmo. Caralho, não sei nem o que é o desafio. Ok. Isso aqui eu tinha que pegar que nem o objeto de poder. Vamos lá. Pup! Tem um buraco. Permite contactar entidades extradimensionais. Cara! Ah, eu não entendi. Olha, perco ponto ali. Entendi. Atirei nessa bosta e não adiantou nada. Entendi, foi nada agora. Eu atirei e não adiantou. Tudei bater e não adiantou. O que eu faço com essa bosta? Tem. 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 É só fugir então. É só fugir, eu pensei que tinha que matar, fazer alguma coisa, contactar, sei lá, coisa interessante, tem que só fugir mesmo. Muito bem, parabéns diretora. Hotline. E minha hipótese é, sob as condições de direitos para outros planos de existência também. Me deixou confuso. Um diretor precisa de uma equipe, minha equipe de gestão. Essas pessoas sabem os segredos do bureau bem como eu. Alguns ainda melhor. Caralho, que coisa confusa. Caralho, é mais confuso esse bagulho. Caralho, é mais confuso esse bagulho. Eu não consigo, eu acho, teleportar para lá não. Cara, eu não consigo estar em porta pra lá Eu consegui ter porta cheio que eu consegui Pra que serve aquelas porra ali de... sei lá Eu acho que eu acho que eu acho que isso é muito bom Eu acho que eu acho que eu acho que é muito bom Amém. Toma. Beleza, entendi que eu tenho que ir pra lá, né? Ah, eu posso ir. Ah, não. Caralho. Agora errar. Eu sei que eu tinha que clicar no mapa. Eu tinha que clicar do lado do mapa. Ali só eu consigo teleportar. Eu sei que eu consegui teleportar em qualquer lugar. Os pontos purificados. Cadê ela? Não, não é. Ela tá aqui, ó. Ela tá ali sentadinha. Hotline! As pessoas que conheciam os segredos do futebol. Você é o pai, amém. Toma. Toma. Mas... Ele está desaparecido. Salveman? Ele é o head de segurança. E o Marshal? Helen Marshall é o head de operações. Ela é a ex-CIA. Ela levou as rangers e foi para o setor de pesquisa para segurar a produção da HRA. Ela não voltou. Alguém pode nos ajudar. Caralho, que... Mais bugada que ficou ali. Tá horrível para a terceira. Caralho, que bugada é esse? Que deu uma bugada na imagem agora, né? Olha isso. Caralho, que aconteceu alguma coisa com a imagem. Ficou horrível. Mas... A imagem ficou tudo de cera. Embaçado. Caralho e Marshall. Caralho. Não sei o que aconteceu ou não. A imagem ficou horrível. Agora voltou. Tinha ficado horrível a imagem. Será que era para ficar assim mesmo? Vou pegar o Burrow of control. FBC. Não é FBI, é FBC. NS602. Meu Deus, que coisa gigantesca. Não entenderam nada Missões Carta de casa, pesquisa histórica Não estou entendendo nada, então 4 pontos de habilidade Não perguntei bosta nenhuma Isso aqui é o ponto de controle, ah é aqui ó Construções astrais, que porra é essa? Construir estilhaço É uma arma estilhaço? Habilidades, vamos ver o que é isso aqui Mais 10% de saúde Mais 20% de saúde 10% de energia Dando corpo a corpo Vou arremessar Vou pegar todos aqui Agora tem duas armas É onde que eu tenho que ir slash Tá vendo? E aí E aí Obrigado.